Fala, viajantes! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar Canas Vieiras, a praia de Canas Vieiras, que fica no norte da ilha de Florianópolis. Acompanhe esse vídeo comigo até o final, que você vai se surpreender com a beleza aqui de Canas Vieiras. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriel Patrick, sou natural de Belém do Pará, atualmente morando aqui em Florianópolis. Eu vou desbravar a Ilha da Magia e vou documentar tudo no meu canal do YouTube e no meu blog pra te ajudar e te inspirar quando você pensar em viajar pra Florianópolis. Agora deixa de enrolação e bora pro vídeo! Viajantes, a praia de Canas Vieiras, ou melhor, o bairro de Canas Vieiras, fica localizada aqui no norte da ilha, tá? Fica a uns 27 quilômetros, basicamente, do centro de Florianópolis e uns 39 quilômetros do aeroporto aqui de Florianópolis, tá? Canas Vieiras é muito procurada por turistas argentinos, venezuelanos, paraguaios, chilenos. E aqui você encontra um atendimento bilíngue, o que faz trazer muitos desses turistas pra cá. E Canas Vieiras é muito completo, tem tudo que você precisa aqui no bairro de Canas Vieiras. E a praia também tem uma estrutura muito bacana, você pode passar um dia maravilhoso, curtir um dia maravilhoso aqui com a sua família. Eu tô vendo aqui hoje que tem muitas crianças curtindo o dia, por quê? Porque eu tô percebendo que o mar, ele é bem tranquilo, bem calminho e bem quentinho. Então, é maravilhoso pra você curtir um dia aqui na praia de Canas Vieiras. Tchau, 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 tchau. Viajantes, e aqui, a praia aqui de Canas Vieiras, ela possui uma extensão de areia muito branquinha e bem fininha, com basicamente 2,4 quilômetros de extensão. E possui um mar com águas bem esverdeada e muito calmo, é bem calmo. De todas as praias que eu já visitei aqui, em Florianópolis, aqui em Canas Vieiras, é uma das águas mais calminhas que tem. Então, dá tranquilamente pra você ficar à vontade e curtir tranquilamente, maravilhosamente, aqui em Canas Vieiras, com essa água bem calma. E aqui, na praia de Canas Vieiras, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é um dos locais preferidos aqui dos turistas argentinos, principalmente, que você encontra muito argentino aqui. Por quê? Porque em Canas Vieiras, aqui na praia, você tem passeios de barco, você pode fazer passeios de barco, você tem passeios de banana, boat, você tem passeios de... tem um barco pirata aqui também, incrível. Eu vou mostrar pra vocês depois, que fica do outro lado da praia. Como eu falei pra vocês, a praia tem 2,4 de extensão, então dá pra caminhar bastante. E também tem uma estrutura muito grande em torno da praia toda. Você consegue ver tudo. Consegue ver uma vasta rede de hotelaria, você consegue ver muitos bares e restaurantes. Você consegue ver também muitas pessoas vendendo lanches aqui na praia, ao redor da praia. Então, é por isso que acaba se tornando um dos locais favoritos por argentinos, venezuelanos, chilenos, que preferem vir pra cá pela estrutura completa que tem aqui na praia de Canas Vieiras. E hotel também, pousadas também, é o que não falta aqui de frente pra praia. Eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês aqui e vou também indicar pra vocês aí alguns hotéis, tá? Pra quando você pensar em Florianópolis e já saber pra onde se hospedar aqui em Canas Vieiras, tá certo? Eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês. Viajantes, e como é a praia de Canas Vieiras? A praia de Canas Vieiras é cercada por uma baía que, chegando no verão, ela fica com uma água entre 23 e 26 graus. Então, fica bem legal pra tomar um banho. E o mais interessante aqui da praia de Canas Vieiras, que eu tô percebendo, é que ela é bem rasinha, tá? Então, ela não possui uma queda, né? Então, pra ficar fundo na praia, é uma distância bem grande. Então, isso ajuda muito quando criança, né? Idoso também, vem tomar um banho. Que pra ficar fundo, é um pouco distante da praia. Então, pode ficar à vontade, tomar um banho à vontade, sem preocupação. E também, o que me deixou bem impressionado, que de todas as praias que eu já visitei aqui em Florianópolis, a água, ela é bem azulzinha. E aqui em Canas Vieiras, não. A água, ela é bem verde. Muito legal. E a temperatura dela também é muito gostosa pra tomar um banho e passar um dia maravilhoso com a sua família. Viajantes, como vocês podem ver aí, hoje o sol não abriu como a gente esperava que fosse abrir, mas não tem problema. A gente grava-se mesmo. Eu vim gravar-se mesmo pra mostrar tudo pra vocês, pra documentar tudo pra vocês. Inclusive, tá até estupiscando um pouco agora, mas não tem problema. A gente vai continuar gravando. E o que eu queria falar pra vocês aqui? Além do banho de mar aqui de Canas Vieiras, você tem alguns passeios também que você pode fazer. Então, é bem legal, é bem completo. Passeios no barco pirata, tá? Ele te leva pra uma ilha chamada Aliatomirim, tá? Você pode ter duração de 5 horas nesse passeio, tá? Você pode descer lá também, tomar um banho lá. E custa em média 80 reais por pessoa. Esse passeio do barco pirata, tá? Que fica do lado direito da praia aqui de Canas Vieiras. Então, quando você chega na praia de Canas Vieiras, se você quiser fazer o passeio do barco pirata, você pega pro lado direito, que tem um trapiche que sai de lá, tá? Todos os dias sai embarcações de lá desse trapiche. E também sai de lá o barco pirata. Então, é bem legal, vale muito a pena. Então, gente, eu deixei aqui no link da descrição o link do curso que eu fiz. Muitas pessoas me perguntam como que eu larguei a minha vida em Belém do Pará pra vir pra Florianópolis e passar o dia na praia, passar o dia documentando tudo na praia. Então, eu deixei aqui no link da descrição o curso que eu comecei, o curso que eu iniciei o meu negócio online. E poder documentar tudo isso aqui. Ter a liberdade de estar numa praia documentando tudo pra vocês. Qualquer que seja o dia. Então, eu vou deixar aqui no link da descrição quem quiser conhecer o curso Fórmula Negócio Online. Que você monta a sua estrutura online, tá? E tem liberdade aí de poder fazer o que você quiser. De poder viajar, de poder trabalhar de onde você quiser. Assim como eu. Então, tá aqui no link da descrição. É só você acessar aí. Tá bom? E eu deixei também pra vocês aí um e-book gratuito. E esse e-book é gratuito. Você não precisa pagar nada. Também tá aqui no link da descrição que eu fiz pra vocês com 5 praias que você pode conhecer aqui em Florianópolis sem gastar muito dinheiro. Então, tá bem legal o e-book. Baixa aí que é gratuito, tá? Você não paga nada. Quando pensar em Florianópolis, você já tem ele na sua mão pra conhecer lá 5 praias que eu coloquei dentro desse e-book, tá? É gratuito. Tá aqui no link da descrição também. É só você baixar aí, tá bom? Viajantes, agora eu vou dar uma andada com vocês. Eu vou mostrando tudo pra vocês aqui de uma extensão a outra aqui da praia de Canasvieiras, tá? Vou mostrar tudo que tem aqui ao redor da praia. Vou mostrar também ao redor todos os hotéis que tem, tá? E também tem aqui também que eu tô percebendo que inclusive tem mais de um pontos de bombeiros, tá? Salva-vidas aqui. Então tá bem legal. A praia hoje não tá muito lotada, tá? Porque ela não abriu muito tempo hoje, né? Mas mesmo assim tem uma quantidade de pessoas aqui suficiente pra passar um dia bem legal, tá? Eu vou caminhar com vocês aqui tudinho e vou mostrar pra vocês. Vamos que vamos! Olha, bem aqui a gente consegue ver uns pontos de pessoas que estão vendendo bebidas, tá? Pra quem gosta aí de sentar na frente da praia e tomar aquele drink tomar aquela cerveja gelada você consegue ver aqui vários pontos, tá? De pessoas que estão vendendo em barraquinhas e pessoas que estão vendendo nesses tipos de carrinho aqui, ó. Então fica bem legal pra quem gosta aqui de sentar de frente com o mazão e tomar uma gelada, né? Então vamos que vamos! Aqui você consegue ver também alguns pontos de aluguel de cadeira, tá? E guarda-sol também pra quem quiser. Durante toda a extensão da praia você consegue ver vários pontos de aluguel de cadeira aluguel de guarda-sol ali é a entrada, tá? Então quando você já entra por essa entrada aqui pra praia de Canas Veres você já tem um restaurante logo na chegada e por sinal é um restaurante bem legal ali é um ponto bem legal pra quem gosta de tirar fotos e aqui pessoas vendendo milho também bora que bora que eu vou levar vocês lá no trapiche do outro lado da praia de Canas Vieiras gente vendendo picolé aqui vocês podem ver que a praia hoje não tá muito lotada e aqui e aqui, veja gente, são tudo pousadas, hotéis pra alugar, tá? tudo de frente aqui pra praia aqui a gente consegue ver um ponto de bombeiros aqui o outro ponto de bombeiro fica pro outro lado da praia então a gente consegue ver aqui se eu não me engano são dois ou três pontos de bombeiro, tá? e vamos indo, vamos indo até o trapiche vocês podem ver que é muito completo aqui tem tudo e ali mais restaurantes, mais bares ali tem um parque pra crianças, tá? aqui a gente vê mais um negócio de aluguel, de cadeira você pode vir passar um dia muito gostoso aqui em Canas Vieiras é incrível aqui esse local muito aconchegante vou mostrar pra vocês aqui toda a estrutura como vocês podem ver a areia ela é bem pesada mas ela é bem fininha e bem branquinha não tem muita gente então dá pra ficar muito tranquilamente aqui tá? que a estrutura suporta vamos que vamos vou chegar lá no trapiche com vocês e aqui, veja gente, ele está chegando perto do trapiche eu queria mostrar pra vocês a saída do barco do pirata mas ele não está aqui já deve ter saído eu cheguei um pouco tarde aqui então ele já deve ter saído se você quiser curtir o passeio chegue cedo, tá? pra curtir o passeio do barco do pirata que é muito legal e como eu falei pra vocês, né? que a água é bem calma bem tranquilo você consegue fazer também aqui a prática de esportes aquáticos como o stand-up paddle e o caiaque, né? a hora do caiaque custa 25 reais e a hora do stand-up paddle custa 35 reais e você consegue encontrar pontos aqui que alugam, tá? você consegue encontrar aqui pontos que alugam esses equipamentos pra você praticar os esportes, tá? que aqui é bem bacana de fazer a prática desses esportes aquáticos viajantes, aqui em Canasveiras é tão completo tão completo que até pra estacionar você consegue encontrar várias ruas aqui próximas à praia com estacionamentos rotativos de 2, 3, 4, 5 reais então fica bem fácil, tá? zero estresse, zero preocupação é só procurar aqui um cantinho aqui uma ruazinha que dá acesso aqui à praia que você consegue estacionar tranquilamente, tá? e viajantes, no vídeo de hoje foi isso eu mostrei pra vocês toda a praia de Canasveiras, tá? mostrei toda a estrutura que Canasveiras tem eu vou deixar aqui no link da descrição todos os hotéis aqui que a gente recomenda, tá? são com notas boas e preços bem legais, tá? tá todos os links aqui na descrição é só você acessar aí os hotéis o e-book que eu deixei pra você e o curso do Fórmula Negócio Online que foi como eu iniciei o meu negócio na internet vale muito a pena você conhecer esses links aqui na descrição, tá? no vídeo de hoje foi isso eu agradeço espero que você tenha gostado muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto